Existe certificação para tudo que é lado, certificação de programação, certificação de banco de dados, certificação de sistemas operacionais, certificação de infraestrutura, certificação de gestão de projetos, certificação de gestão de projetos com metodologias ágeis, enfim, tem certificação para tudo. E uma certificação daquele upgrade no seu currículo. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. Esse assunto que a gente vai tratar hoje, ele é uma dúvida muito comum, muito recorrente entre todos os programadores, profissionais de computação de uma forma geral. Certificação e certificado dentro da programação é a mesma coisa? Será que se eu conseguir uma certificação dentro de algum segmento de programação é equivalente a conseguir um certificado? Ou se eu conseguir um certificado de programação, ele é equivalente a uma certificação na programação? É essa dúvida que a gente vai resolver hoje. Então, logo na lata, assim, de cara, a resposta é não. Certificação é uma coisa, certificado é outra coisa. De vez em quando eu respondo algumas coisas assim mais de cara, porque eu sei que tem pessoas que têm ansiedade, não querem ficar vendo o vídeo inteiro, não é um vídeo grande, e querem a resposta logo de cara. Então, eu já respondo logo no comecinho do vídeo assim, e aí quem quiser se aprofundar, vê o vídeo inteiro para entender detalhes sobre o assunto. E esses vídeos curtinhos assim, geralmente eu posto lá no meu Insta, né? Coloco cortes ali de 40 segundos, um minutinho no máximo, para ficar um assunto bem condensado. E se você não me segue lá no Insta, está aí a sua oportunidade. O endereço está aparecendo aqui na tela, também na descrição do vídeo. É só me curtir lá, que você vai ter vários conteúdos bem compactos para você acompanhar diariamente. Vamos entender como funciona essa lógica aí, de certificado na programação e certificação na programação. É só mais um detalhe, tá? Quando eu falo de programação, eu estou falando de computação de uma forma geral. Às vezes você consegue uma certificação como gestor de projetos, consegue uma certificação como gestor de metodologias ágeis, e não propriamente de programação. Mas a grande maioria das certificações estão voltadas para o segmento de programação. Então, por isso que geralmente eu estou falando certificação em programação. Mas fique sabendo que você consegue certificação ou certificados em qualquer segmento dentro da computação. Vamos lá, vamos então tentar dividir isso em duas categorias. Vou falar primeiro sobre certificados, em seguida sobre certificação. E cuidado, porque muita gente confunde esse conceito, esses dois conceitos, e acabam falando uma coisa quando na verdade querem falar outra. No dia a dia, isso não tem muita diferença, não tem muito impacto. O problema é quando você vai numa entrevista de emprego para programador, por exemplo, e aí o entrevistador, a pessoa que está ali fazendo a sua análise de currículo e tal, ela te faz uma pergunta e você usa o termo incorreto. Na prática, quando você utiliza esse termo incorreto para um avaliador, a pessoa que vai te contratar, a pessoa já percebe que você não detém total conhecimento sobre o assunto. E se você não entende este conceito básico sobre determinado assunto, a pessoa possivelmente vai aludir que você também não detém conhecimento técnico na área. Não estou falando que se você não sabe, significa que você não detém conhecimento técnico. Não é isso. Mas só que o entrevistador, inevitavelmente, vai associar uma coisa à outra. Então, sempre numa entrevista de emprego para programador, tenta sempre utilizar os termos mais técnicos e demonstrar que realmente você domina determinadas áreas, porque senão isso vai ser o diferencial entre você conseguir ou não a sua vaga de emprego na programação. Vamos lá. Certificado. Certificado você consegue ao comprar ou se inscrever em um curso gratuito, enfim. E quando você finaliza ou não esse curso, você consegue o seu certificado. Só que tem alguns detalhezinhos aí que a gente precisa analisar. O certificado, ele é emitido para você pelo fato de você ter adquirido e finalizado o curso. Ou não. Por que eu estou falando ou não? Porque às vezes a pessoa, ela simplesmente vai pulando as aulas, vai chegando até o final, e no final tem lá a opção de você imprimir o certificado, ou se for um curso presencial. O mero fato de você estar presente no curso já te dá direito ao certificado. Então, não propriamente significa que você tenha imergido com profundidade dentro do curso, mas que você simplesmente se inscreveu e participou o mínimo possível. Então, o certificado, ele acaba sendo emitido para você. Você fazendo as aulas ou não, você tirando dúvidas com o professor ou não, você realizando as atividades propostas ou não, você tendo um rendimento absoluto ou não. Aí que está o grande quê. O certificado, ele simplesmente comprova que você teve uma participação efetiva dentro daquele curso, seja presencial ou online, mas ele não comprova de fato o seu nível de conhecimento. Já a certificação, ela vai na contramão disso. E se esse assunto está te interessando, cara, não dorme na selva, já clica em curtir esse vídeo, e assim o YouTube começa a divulgar esse conteúdo para outras pessoas que, assim como você, também tinham dúvidas sobre a diferença entre certificação na programação e certificado de programação. Não dorme na selva. Faz igual a Evelyn, uma inscrita aqui do canal, que sempre fala que dormir na selva é frio e perigoso. Grande abraço, Evelyn. Vamos lá, a certificação, ela é obtida a partir da aferição da empresa que está certificando você, falando assim, eu comprovo que essa pessoa tem o conhecimento necessário dentro dessa área. Vou dar um exemplo aqui. Você pode conseguir uma certificação de Scrum Master. Se você utiliza a metodologia Scrum, o framework Scrum para gestão de projetos ágeis, então você pode se certificar como especialista Scrum Master, PO, o Product Owner, enfim. Você pode ter a certificação em que a entidade do Scrum vai chegar para você e vai falar assim, ó, eu comprovo que o Márcio, ele tem total conhecimento e domínio sobre tal área do Scrum. Então isso é muito interessante porque não é você que estará falando que você domina aquele assunto. Quem vai estar falando isso sobre você é a empresa detentora dos direitos daquele assunto. Então a empresa que detém os direitos sobre o Scrum vai falar que você é dominador sobre o assunto Scrum. A empresa que detém os direitos sobre o .NET, a Microsoft, no caso, vai falar assim, ó, a gente aqui da Microsoft, que somos os detentores do direito do .NET, que somos os criadores do .NET, a gente afere a prova falando que o Márcio domina o .NET. Então veja que existe uma diferença muito grande entre uma certificação e um certificado. E essa aferição, ela é feita através de uma prova, tá? Às vezes é online, presencial, enfim, depende da entidade, depende do que você está fazendo, para o que você está fazendo a certificação, mas existe uma prova. E nessa prova, você vai ter que ter uma quantidade mínima de acertos. Geralmente, essa quantidade mínima é um número até alto, acima de 70%, 80%. para comprovar que você realmente domina aquele assunto, domina aquele tema, você faz essa prova e atingindo essa pontuação mínima que é determinada pela própria entidade, você recebe a sua certificação. O interessante da gente ver é que, mesmo que você não tenha nenhum curso na área, você pode ir lá e fazer a prova. Isso que é interessante, porque a entidade que vai te certificar, ela não quer saber se você tem graduação, se você tem pós-graduação, se você fez milhares de cursos, se você tem milhares de certificados. O que ela quer ver é se você consegue passar naquela prova, comprovando que você realmente domina aquele assunto. Existe certificação para tudo que é lado. Certificação de Programação, Certificação de Banco de Dados, Certificação de Sistemas Operacionais, Certificação de Infraestrutura, Certificação de Gestão de Projetos, Certificação de Gestão de Projetos com Metodologias Ágeis, enfim, tenha certificação para tudo. E uma certificação daquele upgrade no seu currículo. Então, se a sua dúvida era se certificação é importante, a resposta é sim. Certificação é importante, porque é uma comprovação de que você domina determinado tema. Beleza, mas então quer dizer que certificado não tem importância? Muito pelo contrário, o certificado tem importância. É tão importante quanto você estar inscrito aqui no canal. Então, cara, não marca bobeira e não dorme na selva. Clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e assim você passa a receber sempre um aviso assim que eu postar um conteúdo novo aqui no Código SEO. Só que aqui é o negócio que eu falei, né? O certificado, ele comprova que você participou de um curso e não propriamente que você domina o assunto. E isso é muito comum até em faculdade. Veja só, ao final de uma faculdade, particular ou pública, a pessoa ganha o seu diploma. Mas não significa propriamente que ela domina o assunto. Eu tenho vários colegas que fizeram faculdade comigo e que ao final da faculdade não sabiam programar. Mas ainda assim, tinham diploma de faculdade, de graduação, falando que ele se graduou em análise de sistemas. Então veja que ter um certificado não é uma comprovação de que a pessoa sabe e domina determinado assunto. Mas ainda assim, o certificado é uma prova de que você, pelo menos, foi atrás, correu atrás do conteúdo e aí na prática você vai ter que comprovar se você domina ou não aquele assunto. Mas beleza. As empresas para contratar, elas pedem certificado ou pedem certificação? Seguinte. Quando a empresa tem um porte menor, a empresa menorzinha, ela vai pedir o certificado. E aí, geralmente, ela vai te passar um teste para que você comprove na prática se você sabe fazer aquilo que você diz que sabe fazer. Esses testes, geralmente, não são muito pesados. São mais objetivos. É só para ver a questão do seu raciocínio lógico. Empresas de grande porte, elas pedem uma certificação. Porque elas não querem simplesmente ver se você sabe ou se você diz que sabe. Elas querem ver se você domina realmente o assunto. E empresas segmentadas, com certeza, pedem certificação. Por exemplo, se você quer ingressar como programador lá na Microsoft, você manda seu currículo, show de bola. Primeira coisa que eles vão te perguntar, o recrutador, você tem a certificação .NET? Afinal de contas, você quer trabalhar como programador na Microsoft, a dona e detentora dos direitos do .NET. Então, o mínimo que você tem que ter é uma certificação em que a própria Microsoft está falando assim, comprova que fulano, que ciclano, domina realmente o tema .NET, o framework .NET. Porque se você não dominar, você não vai entrar em uma empresa de programação para trabalhar com .NET. Então, algumas empresas específicas, bem segmentadas, elas pedem a certificação como item obrigatório. Não adianta se você chegar lá com 600 certificados, falando que você fez cursos e mais cursos de .NET, que a empresa vai falar para você. Ok, parabéns, agora eu quero a certificação .NET, provando que você realmente domina esse assunto. E a mesma coisa, a mesma regra, vale para certificado e diploma de faculdade. Quando você faz uma faculdade de TI, eu falo bastante detalhes sobre faculdades de TI nesse vídeo que está aqui nos cards, mas relaxa, não precisa ver agora, aguenta ansiedade aí, vê depois que terminar esse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição para facilitar. Você tem as duas opções, de você ter um diploma ou de você ter um certificado. O diploma é concedido quando você muda de grau, quando você se gradua em determinado segmento. Já o certificado é concedido quando você se especializa em um segmento no qual você se graduou. Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem prático dentro da programação para ficar fácil de você entender. Vamos dizer aí que você pode se graduar, é um exemplo, você pode se graduar como front-end, como back-end ou como full-stack. São três tipos de graduação, certo? O nosso exemplo. Então, se você sendo um programador front-end, domina três bibliotecas, na hora que você começar a conhecer uma quarta biblioteca, se especializar nela, uma biblioteca de front-end, o que vai acontecer? Você se especializou dentro do seu próprio nível de programador. Por favor, você continua como front-end, só que você tem uma especialização a mais. Mas, se porventura você começar a programar para back-end, então você está saindo ali da sua graduação de front e indo para uma graduação de back-end, então você teria um diploma. Veja que no primeiro exemplo você teria um certificado, no segundo exemplo você teria um diploma. Atenção, é só um exemplo, não existe graduação back-end, certificado, front-end, nada disso. Isso é só um exemplo dentro da programação para você conseguir entender melhor. Então, o diploma é para uma graduação, quando você vai se graduar dentro de um determinado tema. E certificado é quando você está se especializando dentro daquele tema que você já é graduado. Isso a nível de curiosidade, tá? Diploma você consegue quando você faz a graduação, quando você faz um mestrado ou quando você faz um doutorado. Já o certificado você consegue quando você faz um MBA ou uma pós-latucenso ou um pós-doutorado, ok? Então, certificados aqui e diplomas do outro lado aqui. Beleza. E qual dos dois que é mais importante? Certificado ou certificação? Melhor, escreve aí nos comentários. O que eu vou pedir para você? Pause esse vídeo, escreve aí o que eu acho que é mais importante, certificado por causa disso. Ou eu acho que é mais importante, certificação por causa daquilo. Escreve aí, deixa a sua opinião para a gente começar a dialogar a respeito do assunto. Mas na minha humilde opinião, os dois têm a sua devida importância. Depende do seu objetivo. Se o objetivo for empresas menores, for simplesmente trabalhar como freelancer na programação. Eu falo bastante sobre freelancers na programação nesse vídeo que está aqui nos cards, que você vai ver depois que você terminar esse vídeo aqui. Se o seu interesse for nesse sentido, o certificado te atende bem. Mas se o seu interesse for empresas de grandíssimo porte ou segmentadas, como eu dei o exemplo, Microsoft, Oracle, Google, então você tem a obrigatoriedade de ter uma certificação. De uma forma geral, quando você se aprofunda dentro da área de computação, aqui vou focar em programação, quanto mais você se aprofunda, mais você se torna um programador acima da média, igual eu falo nesse vídeo que está aqui nos cards. Então a certificação, ela pode também servir como um aval de você para você mesmo, falando da sua capacidade em dominar determinado assunto. Então mesmo que você não tenha um interesse em trabalhar numa empresa, numa mega corporação da área de computação, enfim, você ainda assim pode correr atrás da sua certificação. Isso vai provar de você, para você mesmo, que você é capaz de dominar aquele assunto. Por hoje é isso, Guerreiro Jedi. Os vídeos que eu comentei aqui durante esse bate-papo nosso estão aqui na descrição desse vídeo, mas estou deixando eles também aqui do lado, vou deixar dois aqui específicos. Eu recomendo que você assista, porque eles são complementos desse assunto. Fechou? Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja com você. Tchau!